Olá amigos do YouTube, gente inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Eu dei uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de 1700 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Tem também a playlist desmontar e montar ventilador onde você encontra vídeo para desmontar esse ventiladorzinho. Se o seu ventilador parou de girar, não é sempre que isso vai dar certo, não é sempre não. Mas vamos tentar, a gente vai, vamos tentar, se já acabou a garantia, né gente? Poxa, se o seu ventilador tem garantia, não, aí ele pede para arrumar, né? Aí não, se você desmontar tudo assim, aí complica, tá? Então vamos lá, o que a gente vai fazer aqui, a gente vai puxar para cima, vocês entenderam? Depois que acabou a garantia do seu ventilador, tudo bonitinho, aí tudo bem, dá para tentar arrumar. Então, aqui é uma chave Philips, eu vou tentar tirar com uma parafusadeira bem fraquinha, para não estragar os parafusos. Se a sua parafusadeira tiver regulagem, você coloca ela na regulagem mínima para não estragar os parafusos. Pronto, são dois parafusinhos. Agora, é só puxar aqui, ó, só puxar. Aqui dentro, ali dentro, vão ter, vai ter uma esfera, duas esferas, ó, não sei se vai dar para ver. Eu não vou tirar porque as bolinhas pulam muito longe, daí eu não vou conseguir recolocar. Então, tem uma molinha no meio e duas esferas, uma de cada lado. Se essas esferas soltam, né, essas bolinhas soltam, e você coloca primeiro, você tira essa parte daqui, né, desencaixa, coloca a molinha, a molinha e as bolinhas, uma de cada lado. Então, prensa e encaixa aqui de novo. Como eu disse, eu não vou tirar, que a última vez que eu tirei, a bolinha sumiu. Então, aí eu não consigo recolocar. E fiquei o dia inteiro procurando a bolinha. Então, não vou tirar a bolinha. Duas bolinhas, né, ó. Então, essa parte aqui, ó, se saiu, se saiu, né, ela é, às vezes sai realmente, se cai o ventilador no chão, alguma coisa pode sair. Daí você coloca uma molinha primeiro e duas bolinhas. Tem que achar as bolinhas, tá, gente? São duas bolinhas. Uma molinha, as duas bolinhas e encaixa pra, e aí, e, nessa posição aqui, ó, vê bem a posição, tá? Daí você encaixa e encaixa todo o conjunto aí. Ah, mas tem outra coisa que eu não sei exatamente o que que acontece, mas, às vezes, sai do lugar, assim. Esse negocinho aqui, ó. E, aí, é só eu tirar e colocar no lugar, tá? Eu vou, vamos ver se eu consigo tirar aqui. Ó, ó aqui, ó. Essa peça toda você tira e recoloca, ó. Você vê pra encaixar direitinho, né? Você percebe aí, ó. Você percebe ele, ele... Que ele encaixa aqui, ó, onde ele vai rodar. Ó, ó lá, ele vai... Ele roda ali, ó. Ó, ele roda, tá vendo? Então, você tem que... Tem que encaixar direitinho. Daí, você pega aquela outra peça de novo e encaixa... E encaixa direitinho também, tá? Ó, se não encaixar, você faz esse movimento assim, ó. Ó, ele, às vezes, ele encaixa ou você mexe um pouquinho no eixo do ventilador. Que daí também, muitas vezes, encaixa, tá? Agora a gente vai... Às vezes o ventilador cai no chão, né? Aí pode desencaixar. Daí, muitas vezes, é só encaixar de novo e... E já volta a funcionar. Vocês acham vídeos de como... É... Desmontar e montar o ventilador na playlist, tá? Vou tentar deixar... É... Na descrição, não é no título, não. É na descrição, vamos ver se eu consigo pôr... Onde desmontar ele. E qualquer coisa tem na playlist. Desmontar e montar o ventilador. Bom, então você aperta, sem exageros, tá? Ó, sem exageros. Aí, agora, a gente vai ligar na tomada, tá? Então, vamos lá. Vamos ligar na tomada. É... Vamos apertar aqui pra baixo. E ligar rápido, hein, gente? Rápido, rápido. Não pode ficar... Deixar muito tempo ele assim, não. Porque como não tem a hérice também... Pra fazer a... E nem a capinha. Ele acaba fervendo o motor, hein. Tem que ser rápido. Segundo só. Só pra ver que está funcionando. Ó, legal. Tá, tá funcionando. Agora puxa pra cima. Vai ter que parar. Parou, legal. Vocês entenderam? Não pode ficar funcionando com ele... Sem hérice, sem a capinha do motor. Vamos fazer de novo. Rapidinho. Bonitinho. Tudo funcionando. Gente, eu espero que o vídeo seja útil. Deem aquele likezinho amigo pra ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho ao lado do Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. Eu agradeço. Dê uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal, com mais de 1.700 vídeos. Só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil pra vocês. Tem também a playlist Desmontar e Montar Ventilador. E algum vídeo pode ser útil pra vocês. É isso aí, amigos. E até mais.